Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Rodrigo Hollenberg. Com relação, por exemplo, a essas emendas impositivas, que é uma questão agora que se discute na Casa, o senhor acha que isso também aproxima o eleitor do trabalho do parlamentar, uma vez que estaria resguardada aquela reivindicação que o parlamentar faz, e a gente espera que faça, atrelada a uma vontade da sua base, né? O senhor acha que isso aprimora também essa relação? Eu entendo que o orçamento impositivo, ele tem uma característica positiva que é acabar com a barganha que é feita por todos os governos em relação às emendas parlamentares, que libera emendas para a base, mas não libera para a oposição, libera para a base em troca de uma determinada votação, e isso diminui, apequena o trabalho parlamentar. Nesse sentido, eu entendo que é um avanço. Mas nós não podemos também adotar o orçamento impositivo apenas para as emendas dos parlamentares. Nós temos que criar outros mecanismos que tornem, pelo menos, grande parte do orçamento, num orçamento impositivo no sentido de não termos um orçamento que seja uma mera peça de ficção, mas que seja efetivamente um orçamento que deva ser rigorosamente cumprido. É claro que devemos ter exceções para casos de necessidades graves ou para uma certa flexibilidade que todo governo precisa ter. Mas nós não podemos ter nem o orçamento como peça de ficção, nem as emendas parlamentares como instrumento de barganha política que é a pequena atividade política no parlamento. Senador, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Senador, muito obrigada pela sua participação no nosso programa.